Olá, sou o professor Rogério Fernando do Sol Instituto. Descubra o curso de Naturopatia e Terapias Holísticas aqui do Sol. Se você busca uma formação que une tradição e inovação para promover a saúde e o bem-estar, chegou ao lugar certo. A naturopatia é um sistema de medicina integrativa que utiliza abordagens holísticas e métodos naturais para estimular a autocura e prevenir doenças. Com terapias que vão desde o uso de ervas medicinais até práticas energéticas e manuais, você vai aprender sobre cromoterapia, aromoterapia, fitoterapia, cristaloterapia, florais, feng shui para terapeutas, radiestesia, auriculoterapia, reiki, ventosa, reflexologia e meditação, entre outros. Nosso curso de pós-graduação vai muito além do convencional. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto